Nossa, olha essa bicicleta aqui, é de dois, ó. Será que a gente pode entrar nela? Eu tenho medo. Lá tem alguns de uma pessoa, acho que é mais fácil usar. Olha o tamanho do prédio, nem cabe aqui na câmera. E atrás também, ó. E aqui. Cheguei na China, gente. Eu sou a Cici, sou chinesa da China mesmo e estou aqui na China agora. E quem está aqui também? Tadihao, Washi Lucas, brasileiro do Brasil mesmo e estou aqui na China também. O que a gente vai fazer aqui, Cici? Então, hoje a gente vai visitar um site chamado AliExpress. Você já conhece? Eu conheço, lá dá para comprar de tudo e as coisas vêm aqui da China. Por isso que a gente veio para cá. Eles convidaram a gente, né, para visitar o AliExpress e também algumas fábricas. Bom, estamos no hotel e a gente vai começar o nosso dia. Esse hotel é bem chiquitoso, hein, Cici? Com certeza. Ó, tem umas coisas chinesas aqui, vamos ver. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Esse aqui é muito legal, deixa eu tentar agora. Cai Chuan Lian. Agora você já aprendeu o que é Cai Chuan Lian, o que é Guan Chuan Lian, né? Chuan Lian é essa coisa por China. Vamos? Verdadeiro cameraman. Eu sou carregador, né? É uma propaganda dentro do elevador e ela vem de um projetor. Olha aqui, ó. Está vendo aqui? Está frio, hein? Fazia três anos que eu não venha para a China. Poxa, parece que as coisas aceleram muito rápido aqui. As coisas viajam para o futuro de uma forma muito rápida. Então, eu vou comprar um negócio desse aqui. É um pãozinho assado aqui dentro, ó. Nesse canhão de calor. E é bem gostoso. E olha que maluco aqui, como você paga as coisas na China. Está aqui, ó, o código QR dela. Oh, já apareceu. Vou botar o valor. Pronto. Vamos subir? Esse carro é nosso. Chegamos. Olha, já tem, tipo, aqui a cidade inteira é cheio de bicicleta, né? Olha aqui quanta bicicleta. Isso aqui é tudo bicicleta elétrica. Cici, quero andar nessas bicicletas elétricas. Como é que faz? Ó, aqui tem uma QR Code, está vendo? Ah! Você vai usar seu aplicativo e tira, escanear, e aí você vai pagar, e aí você vai embora. Ali está escrito Alibaba, nessa pedra. Por que o chinês gosta tanto de pedra, Cici? É uma pedra que tem espírito. E ele pode juntar espírito bom. Chegamos no Alibaba e olha só a recepção. Já você já se cadastra. Aqui nessas máquinas. Ai, olha aí, sai daí, sai daí. E aí, Cici, chegamos? Chegamos, agora já estamos dentro do Alibaba. Esse é o prédio, né, principal. E agora para a gente entrar, todo mundo tem uma placa, né? Olha a minha placa. Tem um QR Code, esse é para você entrar. E aí, além de meu nome, eu ganhei outro nome. Conseguem ler aí, pessoal, o que está escrito? Esse chama Ingu. É um personagem de uma novela antiga. E dizem que aqui todos os funcionários, todos os visitantes vão ganhar um apelido, né, desse tipo de novela de Kung Fu. Por quê? Porque o Jack Ma, que é dono da Alibaba, ele gosta muito desse tipo de novela, livro tradicional de Kung Fu. E também ele gosta mais ainda é espírito, tendo entre as pessoas antigos, porque ele se ajuda. São amigos muito profundos. E ele queria todos os funcionários e todas as pessoas que entrar, né, visitar o Alibaba também tem esse alma, esse espírito. E eu também tenho um nome? Deixa eu ver. Está aqui escrito aqui Lucas, e aí tem mais um nome aqui em chinês. É uma Ding Tian. Ding Tian. É, é um nome, eu não conheço, mas é um personagem também. Falando em Jack Ma, como é que fala Jack Ma em chinês? Jack Ma em chinês é Ma Yun. Ma Yun. Será que Ma Yun encontrar, ele vai me chamar de Lucas ou de Ding Tian? Acho que a gente vai te chamar Ding Tian, né? E Ma Yun, zai pu zai. Não, cadê Ma Yun? Antes de encontrar ele, enquanto a gente procura ele, a gente pode mostrar alguns prédios. Sim, vamos passear, vamos passear. Bom, então aqui no Alibaba eu sou o Ding Tian, a CCA. Essa é só a nossa primeira visita, é o primeiro vídeo que você está vendo dessa série. A gente vai visitar cinco fábricas que são parceiras do Alibaba, parceiras do AliExpress. E nós vamos mostrar como as coisas são feitas dentro dessas fábricas. Então vai ser uma viagem muito legal, vai ser uma série muito legal, já está sendo, né? E eu espero que você possa acompanhar. Se você não está inscrito no canal, já se inscreve e deixa um comentário o que você quer ver dentro da fábrica da China, ok? Bom, então vamos continuar a nossa visita aqui? Vamos! Olha que legal! É uma academia interna. Academia aqui, ó. E agora a gente está indo para a cantina. Tem gente jogando sinuca, mas não tem gente jogando ping-pong? Tem alguma coisa errada aqui. Eu não sei jogar ping-pong. E agora, porque já são uma hora e pouco, acho que todo mundo já almoçou. A gente chegou muito tarde. Muito bem, estamos na cantina do Alibaba. Agora já comemos. Barriga cheia. Está dentro da cantina do Alibaba. Tem uns 10 prédios. É, e atrás ainda está construindo mais. São alguns parques, né? Sim, são 3 parques. E aqui é o maior deles. Olha o tamanho do prédio. Nem cabe aqui na câmera. Deixa eu tentar fazer um... E atrás também, ó. E aqui. Na verdade, quando a gente saiu do hotel, a gente falou que estava indo visitar o Aliexpress na China. Na verdade, é o Alibaba. O Aliexpress é o site do Alibaba para vendas fora da China. Dentro da China é outra história. Tem um dado curioso, né? Do Alibaba do ano passado, 2018. Dia 11 do 11. O que acontece dia 11 do 11, Cici? Ah, dia 11 do 11, tipo Black Friday no Brasil. É um dia que você faz compra com um preço muito mais baixo do que outros dias. Então você compra muito. Esse dia, o ano passado, foi o recorde mundial de vendas online em 24 horas. 11 do 11 é dia de solteiro. Então é tipo, tudo bem você está solteiro, mas você pode fazer muitas compras. Ah, solteiro porque é 1-1-1-1. 11 do 11. Muito obrigada, pero eu mesmo que eu esforcei muito. Ou seja, você vai esforçar agora. E daqui 5 anos, 10 anos, você vai agradecer como você esforçou agora. Obrigado a mim por ser inteligente. Como que é o nome do Jack Ma mesmo em chinês? É Mai Yun, né? Hai meniutinho, hein, xia? Mai Yun, zai pu zai? Mai Yun, zai pu zai. Mai Yun, zai pu zai. Falou que ainda não ouviu ela, feliz. Olha, o Lucas está indo para frente de bicicleta do Alibaba. Hai, hai, hai. E eu estou aqui atrás porque eu não sei andar muito bem em bicicleta, eu tenho medo. Poxa, a Sissi fala que não sabe andar de bicicleta. Olha o tamanho da reta. Olha o tamanho da reta e a Sissi não quer andar de bicicleta. Olha, tem um parquinho aqui dentro do Alibaba. Oi, Sissi. Voltei. Parece que você está num barque, tipo, dentro da cidade, né? Aqui parece uma cidade já, eu acho. Uma cidade da empresa. Há cheiro de mato, sabe? E atrás tem uns prédios antigos, tá vendo? Eu não como qualquer coisa, não joga comida para mim. Eu vou ficar doente. Provavelmente tem muito peixe nesse lago. Passeamos no parque. Tem uma loja, chama loja de futuro. Tem tudo aqui. Tenho curiosidade, o que vende essa loja do Alibaba, né? Tipo, mercado de futuro. E aí, Sissi, o que é isso? Então, esse é um power bank. Você pode carregar, né? Talvez você já conhece. E se você comprar aqui, tem uma máquina que você pode escanear esse QR Code e aí você pode comprar sozinho. Por isso, essa loja chama loja de futuro, porque não tem gente. Eu acho que tem muito bonequinho. Esse chama Hire Gogo. É um personagem muito famoso. Ele teve um desenho. E esse é um personagem. Nossa Senhora! Oi! Parece que você saiu do banho agora. É, é uma toalha de multiuso. Sabe o que é isso? Um caixa de som. Que bonitinho, né? Parece que tem luz em cima também. E aí, vamos comprar uma lembrança? Essa é pra dormir. E vamos aproveitar e falar do nome do Alibaba, né? Porque eu tô vendo bem ali, ó. Ó, dá pra ver que tá escrito Alibaba Group. E aqui tá escrito em chinês. Como é que é em chinês, Cici? Em chinês, o Alibaba é Alipapa mesmo. E esse nome, Alipapa, na verdade, no original é pensando no mundo mesmo. Porque o Jack Ma queria fazer uma empresa mundial. Então ele pensou o nome. Qual nome todo mundo sabe. Então, uma vez ele, no restaurante nos Estados Unidos, perguntou pra um caçonete, você sabe o que é Alibaba? Aí a mulher falou, sabe sim, é um Alibaba, é uma lenda, né? De Oriente Médio pra abrir uma porta. E o logo é muito interessante. Não sei se vocês conseguem ver, é um A. Só que um A também é uma pessoa sorrindo. É tipo, eles querem todo mundo trabalhar sorrindo. Estamos indo embora, Alibaba. Correr pra aeroporto. 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 Tchau, tchau.